Canal Chakra Justo, mais um vídeo pra você aqui Hoje vou mostrar aqui pra você ver uma caixa de marimbondo enorme Aquele marimbondo chumbinho que eu encontrei aqui Ah, ela deve dar o tamanho aí mais ou menos de 3 bolas de futebol O tamanho dela Inclusive eu tô até me arriscando um pouquinho em ficar aqui Porque esse bicho aqui é um veneno puro Só de ver alguém se aproximar eles já correm atrás Vão atrás até pegar É o famoso marimbondo chumbinho E a picada dele dói bastante Principalmente se pegar aí na região dos olhos Fica aí uns 2 dias Com os olhos bem inchados mesmo Que você praticamente não enxerga nada Então mostrando pra você ver aqui no canal Chakra Justo Esta caixa de marimbondo chumbinho bem grande Pra você estar acompanhando com a gente E ver a quantidade de insetos que tem aí É muito marimbondo Todos aí em posição de ataque Se eles se sentirem um pouquinho ameaçados Principalmente aí que tá ventando um pouco aqui Se eles imaginarem Que sou eu que tô balançando isso aí Eles vêm atrás com tudo A gente tem que sair louco aí correndo Porque senão Leva muita picada aí E é perigoso parar no hospital E principalmente se a pessoa for alérgica A essas picadas aí Também de abelha É muito perigoso Mostrando pra você aqui no canal Chakra Justo Essa caixa de marimbondo chumbinho Enorme aí Lotada de insetos Pra você conferir com a gente Em nosso canal Inclusive tá até ventando um pouco aqui Por quem vê uma chuva ali E eu tô gravando rapidinho pra você Tá acompanhando com a gente aqui Em nosso canal E ver a quantidade de bicho que tem aqui E é isso aí Sempre que possível A gente vai gravando os vídeos E mostrando pra você Acompanhar no canal Chakra Justo Hoje mostrando aqui Essa caixa de marimbondo chumbinho Bem carregada de bicho aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva aí no canal E receba mais vídeos Pra você tá acompanhando com a gente aqui Se puder Compartir o vídeo aí Nas redes sociais também Te agradeço pela atenção Um abraço E em breve Mais novidade aí Valeu Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau